Como é que tu entras neste processo? Eu entro porque a Polícia Judiciária vem-me buscar ao hotel onde eu trabalhava e porque a minha tia tinha falado com os provocadores antes de eles virem assim ao hotel. A minha tia tinha falado e desconfiava que andava a ser violado e não sei o quê porque tinha as fezes que não conseguia segurar, não é? Tinhas incontinência? Sim. Para dizer não. Enquanto a Polícia Judiciária te vai buscar, o que é que te dizem? Dizem que sabem que eu estou metido nisso, que eu estou metido na dita rede de pedofilia da Casa Pia e que eu sabia e que tinha que ir falar pelo bem das outras crianças que estavam lá. Tu na altura concordaste imediatamente? Não, não, eu andei muito tempo a dizer que não tinha nada a ver com isso, mas eles insistiram e eu sabia que eu andava a ser violado. E tu andavas a ser violado? Pelo Bibi e por outros educadores. No parque havia muitos outros clientes conhecidos. Sim, havia o Jorge Rita, havia muita gente conhecida assim andando de visão, mas não, isso não é pedofilia, isso é... As pessoas iam lá à procura de... À procura de prazer e como os homens vão à procura das mulheres, não é? Enfim, enfim, enfim... Como os homens vão à procura das mulheres, a gente... eles iam à procura dos miúdos. Pai, é normal ou não? Não podia ouvir-lhes identidade, é isso que tu queres dizer? Isso não, mas também não és paro. Se fores associar ao parque, duas vezes me vejo lá putes de 12 a 13 anos. Mas é normal, é que um cliente que veja esse pute está lá, é porque ele quer, não é? É o normal, tenho a 12, tenho a 13, tenho 14 anos. Estar no parque é porque a sua mãe sabe, ou porque os diretores sabem, ou não sei, ou fugiram do colégio, ou uma merda assim. Tu quando ias ao parque, ias-lhes levantar-te? Quem te obrigava a ir? Sim, eu ia, eu ia para fazer dinheiro. Estavas na Casa Piara à altura? Estava, estava. Como é que fazias para sair da Casa Piara? Fácil? Ah, eu saí do colégio assim, às 6 da tarde, enquanto toda a gente saía, eu ia assim para o parque, e quando tinha a minha guita, mas é que eu queria, eu telefonava à polícia, ah, fui do colégio, venha-me cá pescar. Aí eles vinham-me pescar e levavam o molar. E nunca tiveste problemas por causa disso? Ah, eu tinha problemas, era lá dentro, mas cá fora não. A minha polícia perguntava, ah, estiveste ali dentro, estive no parque do La Sá, pronto, é espanelheiro, e tiveste a fazer a tua guita, vai lá para o colégio, não pode sair daqui fora, fazer uma moral, mas também não era aquela moral, não era moral moral, não era julgamento. Tu na Casa dos Eros metes, por exemplo, o Ferro Rodrigues, mete-se o Paulo Pedroso, mete-se praticamente toda a gente, arruídos e muitos que nem sequer chegaram a ser arruídos. Portanto, não estava lá nenhum deles? Não. O Ferro Rodrigues e o Paulo Pedroso... Ah pá, não, eu nunca os vi, honestamente, nunca os vi. E o Paulo Pedroso é quase da minha idade, não é? Não é? Isso... A Judiciária também só acreditou... Aquilo era na Judiciária, aquilo era assim, a gente a mandava para o ar, está a ver? E eles a apanhavam, está a ver? Eu nunca cheguei a dizer, este é ar violombo. Eu dizia, pá, este, se calhar, também lhe dava. Aí eu a mandava para o ar e eles a apanhavam, está a ver? E pronto, apanhavam o que interessava. Mas tu, na entrevista que dás na TVI, falas concretamente do Paulo Pedroso até chegar à minha sala? Sim, Paulo, mas isso foi a primeira vez... A primeira vez que eu falei assim do Paulo Pedroso foi na TVI. Porque eu falei assim no dia que ele foi preso. Era fácil para uma pessoa dizer assim, que viu a cara dele a ser preso de manhã e à noite a dizer que ele andava a vir lá dele. Porque também foi preso por pedofilia. Eu só colei. Então disse, ai, este, eu também estou lá. Vocês faziam reconhecimentos das pessoas em álbuns de fotografias que vocês eram gostados. Como é que eram feitos esses reconhecimentos? Ah, pá, eles... Eles me davam as pendas, está a ver? E a gente, quando ficava com alguma dúvida ou a gente olhava fixa para uma fotografia, eles faziam assim, está a ver? Ah, mas não está ali ninguém, está a ver? Está... Ele, é pá... E enquanto estava lá no TVI, né? Aquilo era um DOC com muita folha. A gente mudava e... E se um gajo ficasse assim parado em 3 segundos a olhar para uma foto, a sombra só para ver a cara do homem, a gente mudava e eles voltavam atrás e diziam, Ah, mas aqui que paraste um tempo, não... Se calhar não está ninguém. E eu... Bem, lembravendo o nome, eu... Este está lá. Este, este... Mas não estavam, não é? Não, não estavam. Eu construí a minha história porque... Ah pá, eu fui criado assim, está a ver? Eu fui criado na Casa Pia. E a Casa Pia... Eu, no meu tempo, na Casa Pia, a gente tinha que mentir e a gente tinha que manipular para nos chafarmos. Se a gente dissesse a verdade, era a gente que levava nos cornos, está a ver? Eu fui... Eu fui um... Instrumentalizado para mentir e para manipular as pessoas. Para... Está a ver? Para fazer um bocado de manipulação. Eu pensava que tinha-se poder, está a ver? Porque eu cresci na Casa Pia. Aquilo era uma escola do braço, não é? Enquanto três já saem bem, trinta mil já saem mal, mas ninguém fala. É dos trinta mil. Eles falam só dos três que falam bem. É isso aí que metes a ver. No meio dessas e das à Polícia Judiciária, nos depoimentos, tu foste muitas vezes à Polícia Judiciária? Foi, foi, foi. Fui vezes sem contar. Foi muitas vezes mesmo. E nesses depoimentos, portanto, tu... Eles punham aquilo que tu dizias? Sim, sempre. Sempre, sempre. Punham tudo o que tu dizias? Sempre, sempre. Não. Havia lá nomes em que eu falei que eles não meteram. Não é? Portanto, havia coisas... Tu lias sempre o que assinavas? Não. Ai, veja, ainda havia. E às vezes lia e estava coisas que eu não disse. Ou que estava... Ou que estavam coisas, está a ver? Eu disse uma coisa e eles... Se calhar é que eles escreveram a mesma coisa, mas com outras palavras, está a ver? Isso não pode ser assim, não é? Mas é o que a gente diz e é mesmo o que a gente diga. Caralho, foda-se e puta culpa eu. E eles têm de pôr isso, cara. É normalmente assim que se fazem as coisas. Mas não. Eles faziam um texto, eles faziam um inquérito tipo como se fosse uma pessoa com estudos a falar. Eu se fosse a ler o meu testemunho, não é? Foi eu que acusei, eles todos. Mas estão lá palavras que eu nem sei. Que eu nem sei de onde vem que elas é palavras. Estão a falar um português correto e que não é o meu português. Mas o senhor já me conhece e o meu português é mais para o caralho, foda-se. Eu sou bocás, cara, eu sou descendente de bocás, não é? Diz-me uma coisa. E elvas? Como é que são os elvas? Ah pá, eu... Tu não estiveste em elvas? Eu nunca, nunca. Mas houve testemunho aí no processo da Casa Pia que disseram-me que eu tinha estado em elvas com eles. Que é o Labaredas que disse isso. Estão a mentir quando estão a dizer que tu tiveres paz? Eu nunca lá estive. É normal. Alguém está a mentir. Ou são eles, ou são eles. Se eu nunca estive em elvas? Pá, nunca. Eu estive em elvas mas foi com a minha família. A minha família assim é de lá. As minhas tias, a minha madrinha. Ah pá, eu não percebo como é que eles foram buscar aquela Casa de Elvas. Porque, mesmo em elvas, a Casa Pia não tinha nenhuma colónia de férias. Se me dissessem que eles andavam a ser violados em colares, eu ainda pronto, aí ainda podia dizer assim, para se cagar, ou assim, ou em Salamanca, ou no Algarve, na Amazão de Pêra, onde tínhamos colónias de férias. Ainda, aí um gajo ainda pode dar o benefício a ser da dúvida. Mas, em Elvas, eu nunca fui com a Casa Pia a Elvas. Tu nunca fostes com a Casa Pia a Elvas? Não, e acho que ninguém foi. Acho que... Tu seias a Elvas... Era com a minha família. Era com a tua família. E nunca viste lá a Casa Pia? Nunca viste lá? Não, porque eu também conheço as carranhas da Casa Pia, sabe? Eu vivi 13 anos na Casa Pia ou 14 anos. Deve ter sido a testemunha que vivi mais anos na Casa Pia do que eles. Eu quando saía foi quando esses produtos entraram todos. Não é? Ah, pá, e nunca... Em Elvas nunca vim. E eu conheço bem as carrinhas. E se tivesse lá uma carrinha que eu vim da Casa Pia, é normal que eu ia lá falar com eles. Porque estou na minha família. E eu digo, ah pá, o Lívio, estás aí, o grande. Mas não, mas não. Nunca viste lá a carrinha? Nunca viste lá a colegas teus? Também não acredito que a Casa de Elvas seja verdadeira, não é? Achas que foi... Isso é um... Isso é um comontado. Acho que é um comontado. Ou enganaram-se na casa. Não é? Podem-se ter enganado assim na casa. Ou então, não sei. Achas que é por imensão? É pá, eu acho que sim. Honestamente, eu acho que sim. Porque há só três ou quatro que falam e há uma que diz que eu estive lá com eles. E se eu uma disse... Pronto, imagino. Lá o Lavaredas... Posso dizer o nome dele? Lavaredas disse, mesmo, mas tu já disse o processo dele. Já. O Lavaredas diz que eu estive com ele. Não? Ele disse em tribunal, não? Sim, ele disse em tribunal. Ele disse que eu estava lá também. Então, e se ele estava com o Francisco, mais um não sei quem, mais o outro... E eles nunca me viram lá. Porque é que foi só o Lavaredas que me viu? Que se o Lavaredas ia com eles e me viu lá. E eles não me viram? Tu viveste com o Lavaredas numa casa durante algum tempo? Não, vivi com o Francisco Guerra. Com o Francisco Guerra. Numa casa em... Muitas casas. Muitas casas. Não, às vezes vinha lá o Bilidio, vinha lá o Lavaredas a passar o dia com a gente, para fumar com as minhas gansas... E como é que foi esse período em que estiveste lá a viver na casa? Ah, foi malha da merda. Porque o Francisco só faz é merda. O Francisco só... Ah pá, eu quando estava lá sozinho, correu tudo bem. Mas quando o Francisco foi lá depois aí começou a ver muita história, muita mentira, muita não sei o quê. E o Francisco... Depois uma vez eu fui à casa dele, mais o Bilidio. A gente... Sim. Era eu mais o Bilidio. A gente foi à casa dele. E não é que a gente... A gente deixou um dossiê que dizia, ah, penso, AJ. E a gente começa a ler aquela merda. E não é que estava o meu nome, estava o nome do Bilidio, o nome de todas as testemunhas, de todos os depoimentos... Depoimentos é aquilo que vocês foram dizer à polícia judiciária? Sim. E o processo ainda estava em... Segura de justiça? Sim, não. Estava em... Inquérito? Inquérito. Inquérito quer dizer a Segura de Justiça. Não se pode falar a ninguém, nem às próprias testemunhas. E o Francisco era o único que tinha os depoimentos de cada um. E sabes como é que ele obtive isso? Ah pá, isso foi a PJ, de certeza. Isso foi a PJ é que lhe deu, de certeza. E porquê que a PJ podia dar isso? Ah pá, se calhar é para manter a coerência. Sabe? Porque ele é tão mentiroso, aquele rapaz, ele é tão tretas, que ele hoje diz uma coisa, amanhã vai dizer outra. E pá, e assim a PJ precaveu-se, não é? Ou o tribunal, ou essas merdas todas. Deram-lhe o dossiês e ele lia o que ele tinha falado. Inquérito. Para não fugir do que ele tinha falado ou do que a gente tinha falado. Mas ia haver alguma coisa em que ele precisasse de se recordar das coisas? É tudo, então é tudo mentira. E ele tinha que se recordar, não é? Claro, então, certo, então. Que era para manter sempre a coerência. Ele é tão fraquinha daquela cabeça que precisa de cábula. Eu nunca fiz de cábula. Eu pus os meus nomes assim, cá na cabeça, não é? Pus o Carlos Cruz, pus o... O Ferro Grigues, o Pedroso e esses autários todos. Pus dentro de mim e não falhei, tá? Eu contei sempre a mesma... Eu comecei, pô. Eu fui sempre aumentando, não é? No primeiro processo eu falei só no Álvaro, no Álvaro que era um cozinheiro da Casa Pia, um bebido, mais três ou quatro que eu não conhecia, mais um Sr. Dóculos, mais nada. E pá, o Sr. Dóculos eu apanhei logo lá quando o Pedroso, o Pedroso foi preso. Ah! Tenho jogos, és tu! Cala! Colou bem, tá? Pronto. Mas... Mas... Eu só não compreendo uma coisa. Eu pensei ao Judiciário, acreditou em mim, e eu só fui falar no Pedroso, eu só falei no Pedroso quando ele foi preso. Eu nunca tinha falado dele de anos. Eu nem sabia quem... Quem que era esse Sr. Está vendo? Ah pá, o Sr. Judiciário acreditou aí na gente, não é? O pá, acreditou ou fizeram provas, isso sim, mas isso eu também não sei. Eu sempre ouvi dizer, é que no Descunha de Pedofilia, o que encontra... A prova é Desminhal, que não há cá prova de um dia foi este, foi... É pá, e como o Desminhal batia certo e com 3 ou 4, também estava nesse processo... Mas batia certo porque vocês falavam e... Sim, eu também, também, gente. Não éramos todos em que falávamos, era mais... Pá, era mais eu, o Labaredas, o Marguerito... Houve uma vez que falei com o Nesho, e eu disse-me, pá, eu na Judiciária mandava para o ar, e eles apanhavam o crião, por isso... O Ricardo Nesho. A gente não mentiu assim... A gente não mentiu... A gente só... Pá, a gente é mentiu aí nesses processos, a gente estragou a vida a muita gente. Pá, mas a gente só fez o que eles me mandaram fazer, aquilo... aquilo era tão fácil de mentir nesses processos... Vocês sentiram que podiam dizer o que quisessem? A gente não podia dizer o que quisesse, que éramos os reis, éramos as vitinhas, sabe? Éramos os coitadinhos. Éramos o lixo assente da sociedade. Ah, vamos lá dar 50 mil euros assim a este, a ver se é um... Houve uma altura do processo em que vocês se aperceberam que podiam ganhar dinheiro com a história esta? Sim, sim... Muita gente... Há muita gente é que ganhou é com este processo, não é? A Casa Pia saiu a ganhar. A Casa Pia saiu a ganhar. E a todos os internavientes saíram a ganhar. Os advogados... Advogados é que nem eram conhecidos antes e saíram de lá com uma... Estava a ver com... Com projeção. Com, quer dizer, por largos. Com os homens largos, sabe? Ah pá... Quando andaste protegido pela polícia, então, sentiste ainda... Oh, ainda... Apesar de ter perdido os meus amigos todos e ter perdido a minha vida assim... Mas, ao menos, eu ganhei... Pá... Não sei o que eu ganhei, mas era bom. Era bom ver os caras já pitar e o que do senhor é sei lá dentro. Que... Pá... É que era tipo um... Política, estás a ver? Começava a... Tu... Tu... Reconheces no... E há dados no processo de Casa Pia que tu consumias estupefacientes. Como é que tu fazias para... Para teres... Para matar no teu vício nessa altura. Uma vez que tens a polícia contigo... Ah... Ele levava com eles... Ele... Ele levava... Ele levava eles comigo. Ele dizia assim... Oh, vocês vão comprar ou eu vou comprar? E como é que é? Às vezes iam comprar, às vezes iam eles. Por isso. Ah, e a própria polícia contigo... Isso não aparece. Ah... Tu... Ah, pode aparecer tudo. Portanto, tu ias com a própria polícia comprar droga. Umas vezes compravas tu, outras vezes comprava a polícia. É isso que não estás a querer dizer. Tchau, tchau. Tchau.